Lelinha, você tá magra, tá ótima, tá linda, mas realmente pra essa sua queixa, o que a gente vai te indicar é o Sculpting. Bom, então, como a gente vai te indicar o Sculpting, a gente vai dar uma olhadinha pra ver o que é mais indicado no seu caso, porque o Sculpting é assim, de acordo com o local que a gente vai tratar, a gente pode tratar com uma ponteira maior, uma ponteira menor, então depende da sua necessidade, de como é a região que a gente vai olhar aí. Lelinha, eu tenho que ficar um minuto aplicando esse produto, que é ele, na verdade, que vai começar a proteger o tecido pra que ele não sofra queimadura. É tudo totalmente descartável. Lelinha, outra coisa muito interessante do Sculpting é esse produto aqui, ó. Ele é um consumível que é descartável também, que também vai proteger a pele. Então, isso não pode ser reutilizado, certo? Então, a gente vai colocar ele antes pra estar colocando a manopla do aparelho em você, tá certo? Porque a gente tem as ponteiras que fazem a sucção e temos as ponteiras de contato. As ponteiras de sucção, elas vão manter a área que a gente vai tratar naquela região pra congelar. E as ponteiras de contato, essa placa vai ficar apenas apoiada naquela região. As ponteiras de sucção levam de 35 a 45 minutos, né, de congelamento por área. E as de contato levam mais ou menos 1 hora e 15. O resultado é muito eficiente, né, a gente vai ter uma perda grande de gordura na região tratada. Claro que vai depender, pra você manter aquele resultado, vai depender muito do hábito de vida do paciente, né, manter o peso, alimentação saudável, atividade física. Mas é, sim, um resultado definitivo de perda de gordura. Outra coisa muito interessante do equipamento é que a segurança dele é tão extrema que qualquer efeito que aconteça, ele estiver detectando alguma coisa que vai queimar ou acontecer alguma coisa na pele, o equipamento ele para. Então, ele aborta a sessão e aí a gente tem que fazer uma nova sessão, depois novamente. Então, é super seguro, entendeu? Posso estar cegada então, posso dormir, pode vir. Pode vir de olho fechado, pode ficar tranquila que o negócio vai, pode, pode dormir, não tem problema nenhum. Bom, agora nós vamos fazer a massagem de dois minutos pra desfazer o picolé, que é esse congelado que ficou aqui, ó, na região que a gente tratou, tá certo? Débora, e a gente fez uma região. Uma região. Agora nós vamos fazer a outra e depois, consequentemente, as outras áreas. Então, as regiões superiores a gente fez com a ponteira menor, né, que é uma área menor também. Então, são quatro ponteiras na região superior e na parte inferior nós vamos fazer com as ponteiras maiores, porque a região comporta e ela é um pouquinho maior. Vamos lá, vamos agendar a nossa próxima sessão? Ai, delícia, vamos lá. Vamos lá, vem cá. Animadíssima pra minha próxima consulta. Agora a Sandra vai agendar a sua próxima consulta, na sua sessão. Vou te deixar o contato. Qualquer coisa que você precisar no seu pós-sessão, você pode entrar em contato com a gente. Vamos lá, vou anotar agora. Vamos lá, vamos lá.